Bom, a gente falou sobre as mudanças, mas você sabe como é feito o exame toxicológico para motoristas? Obrigatório agora a cada dois anos e meio pelas novas leis de trânsito, esse exame tem coleta em laboratórios aqui da nossa região, mas nenhum exame é realmente feito por aqui. Quem vem aqui para o laboratório do hospital regional, por exemplo, tem seu teste encaminhado para um laboratório de São Paulo. Por esse motivo, o processo por aqui já começa com o pagamento. O laboratório Sodré, o nosso laboratório que a gente realiza o toxicológico, o valor do exame custa R$ 150,00 e nós temos duas formas de pagamento, que é no boleto, que a gente faz a compra no site, no caso o paciente paga no banco ou na lotérica, e temos também cartão de crédito e débito, que faz diretamente conosco, e o crédito até em cinco vezes. Após isso, é preenchido um cadastro com várias informações que serão importantes para a realização do teste. E só depois desses procedimentos burocráticos é que a pessoa é levada para a sala de coleta, junto com esse kit, que vai armazenar suas amostras. É feita então a retirada de cabelo ou pelos corporais para envio. E aí temos algumas recomendações para que essa parte do processo possa ser feita. Recomendações para os meninos, né? Não pode ter gel ou creme no cabelo, né? A axila também é um lugar que dá para coletar, não pode ter o desodorante, né? O anti... não pode ter. Mulheres, geralmente, ao cabelo, não tem problema se ele está pintado com alguma tintura. Essa é uma das perguntas que a gente faz e coloca lá no sistema. Então essas são as recomendações. Outra recomendação, se o paciente toma qualquer tipo de medicamento controlado, ele tem que trazer cópia das receitas para a gente anexar no processo. Também é preciso ter uma certa quantidade e um tamanho específico de material para que a análise aconteça. Então os meninos, cabelos curtos ou se não tiverem pelos, não dá. Pelo tem que ser maior do que um centímetro e cabelo maior do que três centímetros e meio. A quantidade de pelos é o tamanho de um chumacinho de algodão e cabelo tem que ser como o tamanho de um lápis ou de uma caneta. E tudo isso duas vezes, já que são retiradas duas amostras, uma delas para a contraprova. Feito isso, o material coletado é embalado e então enviado ao laboratório. Para fazer todo o processo, a pessoa passa cerca de meia hora dentro do laboratório. E atenção, com a mudança na lei, aumentou a procura por esses testes, por esses dias. Então você pode demorar um pouco também para ter o resultado em mãos. Agora, com a nova lei, a partir do dia 12 de abril, a demanda está um pouco maior. Então o laboratório Sodré necessita de 30 dias. Então o exame demora 30 dias. Mas em tempos normais é de 7 a 10 dias.